E sim mano, pra quem viu o vídeo da RealGames atualização, a RealGames disse que a cada 10k de likes a gente ia receber 100 spins, ou seja, tá com 30k de likes que é 300 spins. E a gente tem, mano, a gente tá muito bem na fita cara, lá no RealGames, lá no caso do Twitter de RealGames, que eles tem aquela postagem lá maravilhosa mano, pra ver quanto que é pegar, tem 60k, ou seja, a gente tem 122k de realcoins. Nós estamos bem, nós estamos bem, nós estamos feitos, estamos tudo de boa por enquanto cara, tudo de boa mano. 120k de realcoins com 300 spins mano, é bom demais cara, é bom demais mesmo hein, pra quem quiser aproveitar né, tá aí né mano, pleno sábado, só vai ter que esperar até a próxima atualização que será no próximo final de semana, não nesse, nesse agora, no próximo, entendeu? Então muito obrigado mesmo, que assistiu o vídeo que tem aqui mano, que deixou o like no canal, e é isso mano, falo valeu e fui!